Eu acredito que muitos aí já sabem que eu vou fazer essa viagem de formatura pra Porto Seguro. Mas quem não sabe, quem não me acompanha, eu vou deixar o meu Instagram aqui pra vocês me acompanharem. Eu vou sair do frio do Rio Grande do Sul pro calor da Bahia. Vou tomar um choque térmico, gente, tô muito nervosa e ansiosa, não cagou minha ficha ainda. Agora são 5h50, a gente tem que sair de casa às 7h20 e o voo é às 10h, a gente tem que chegar no aeroporto às 8h. Estou pronta já, já fiz minha maquiagem, meu look, já tá tudo pronto, eu fiz vídeo no TikTok pra vocês verem. Uma experiência incrível e inesquecível. Ó, já tá tudo pronto, né, a mala, mochila de Porto, gente, agora é a hora. É agora. Bom, eu vou tomar meu café e... mas é isso, já tá tudo pronto. Gente, deixa eu contar, quando eu começo, tipo, a ficar muito ansiosa, nervosa, eu começo a lidar enjôo. E eu tô muito enjoada, muito, 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 muito enjoada. Eu fui tomar café da manhã, acho que foi a pior coisa que eu fiz, porque tomei uma torrada com... com manteiga. E agora eu tô muito, muito, muito enjoada, não deveria ter comido. E o pior que eu sei é que sempre quando eu tomo café da manhã eu fico enjoada, e me associo também. Tipo... Eu botei tudo na carteira. Se tu for assaltada, perde tudo. Tá, quando eu chegar, então... Chegamos no aeroporto, dá oi aí, Natália. Olá. E aí, foi isso. As coisas tão aqui, a Natália tá aqui. Olha o tamanho da mala da Natália pra mim. Jesus. O pé dói e Isadora. Eles... Nossa, cara. Achei que vocês estavam emocionados com a minha foto. Vem pra cá. Vem pra cá. Desbaixamos a mala agora. Sim. Vamos ver já junto e ela vai dormir comigo. Todos juntos. Achei. 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 Agora fomos. Achei. É verdade. Gente. Olha isso. Tudo de bus. Tudo de bus. Portou. 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 Cada semana. Uma que me arranha. Ai. Ai. Ai, caralho. Aí sim. Meu, esse domingo já tá me fazendo. Eu sou trabalhador. Gente, é agora. Bora. Bate o avião. Let's go, galera. Ah! Eu vou na Porto! Se eu falar pra vocês que o sono bateu, a gente vai agora decolar, sair de Curitiba e ir pra Porto Seguro agora. Troquei de lugar com a Ana. Eu tive a saída de madrassi. Agora eu tô na janela. Olha que confortável que eu tô. Tá muito confortável. Peraí, agora eu vou ficar mais. Peraí, agora eu vou ficar mais. Já era. Já era. Olha aqui, ó. Gente, desculpa, tá? Desculpa. Não, não, não. Ô, motorista, pode correr. Tem que virar de upis, não tem tempo de correr. É o aniversário da minha núclea apocalíptica. E a gente vai cantar parabéns pra ela agora no voo. O moço, gente, coisa boa. É o banheiro agora. Eu vou em Porto! Eu vou em Porto! Eu vou em Porto! Prepare-se. Eu já tô com uma das coisas. Elas não são minhas amigas. Eu tô em Porto! Eu tô em Porto! Chegamos. Gente, pegamos aqui em Porto, agora o tempo tá bom. Só uma chuvinha. 200mg só a chuva. E o pessoal é assim, ó, o bambu, o VU, que é a camada é a gente Esse bambu está lá no ventinho pra vocês, principalmente com seus amigos, fechou? Estamos agora no ônibus pra ir pro hotel E bora Dando soco na porcela A gente já chegou no hotel, a gente tá comendo a nossa fita aqui, a gente tá morrendo e comendo A gente já foi no quarto, depois eu mostro pra vocês Estamos jantando E aí, pessoal Tá lotado, quase que a gente não tá em nenhum lugar Olha isso Lotadíssimo Oi, galera Oi, galera, estamos no banheiro Que nojo A Ana foi no banheiro daqui, tá imundo Gente, olha a nossa situação Eu até que tô seca, mas olha elas Olha a Júlia como é que ela tá Júlia O que? Seu cabelo Olha a Ana Molhadíssima Que nojo Tô aqui no garante Se não tava na estima Não é uma coisa, né, Júlia? Você já queres que for TV, tá? Ah, eu tô Nossa, eu sei o que... Eu tô Então vamos às minhas pernas A Ana sair do civil Ela tá Eu vou ver se eu quero, peraí, deixa eu botar pra cima, pra vir pra baixo. Beleza, desce aqui por favor. Descer? Isso! Sem dúvida, tirou o pézinho no chão, é isso aí. Linda e flera! Ai, caralho! Puta a ****! Politeira! É o chato! Todo mundo veio, peço de amarelo, de branco, com teto e MCLON. Teto e MCLON, tá amado. Ai, sou quieto! Eu sou esporto! Isso é forma turismo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Que quer o homem? Onde a amiga da minha mina? O chato! Diretamente da Bahia! Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir! Meus olhos dizem mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Esse teu jeito meio louca me faz feliz Amor que vai durar Pra toda a gente dar Não me separo de você, mulher Aonde tudo? Aonde tudo? Aonde tudo? Com você, meu bem Vou buscar A nossa felicidade Vim de turismo Vim de turismo Tomar um banho de s*** Vim de turismo Eu vou pro barriga Na intenção de tudo Do jeito que você gosta Eu te deixo assinar Eu não vou embora E aí, Dora? Tudo dibas? Tudo dibas. Ciência é o horário. Falei isso, tá tudo tranquilo. Tá bem aí, Dora. A outra se escondendo do sol. Tira o... Tira o boné, por favor. Oi, mãe. Oi, Dora. Oi, é. Oi, é. Ó, a gente tá na praia e depois eu te respondo. Depois que tá teu áudio agora. Bora! E quem gosta de turma do Pagones? A gente tá na praia e depois eu te respondo. A gente tá caminhando, não sabemos pra onde é que a gente tá indo. A gente perdeu porque a gente tentou tirar uma foto com o Will, né? Que deu um super sucesso. É, o Will tava lá junto com a gente. Junto com a gente, entre aspas, né? Tava almoçando e aí a gente ia tirar a foto e no caso... Tudo deu errado. Não conseguimos a foto e não conseguimos o... Ir pro hotel, né? E agora estamos perdidos. Como é que tá a animação aí pra ir embora? Um, um, um... Animação? Chama ele lá o Santana, ó. Tchau! Tchau!